Eu pergunto-lhe se o Pedro Gonçalves estava mesmo nos seus planos para vir, se ele não estivesse lesionado, estava aí, estava convocado, ele não te saiu a chorar, não sei se também era já a pensar nisso, e se também por isso, chamou por exemplo o Trincão ou o Francisco Conceição, que podiam não estar inicialmente nos planos se o Pedro estivesse disponível. Todos os jogadores têm uma história diferente, têm um caminho diferente, acho que o Pote, o Pedro Gonçalves está a ter uma época espetacular, 16 golos, 13 assistências, acho que ele teve muito azar. A lesão chega num momento que é difícil, acho que as lesões fazem parte da vida do jogador e o Pote vai voltar aos relevados ainda mais forte, mas é um momento difícil porque o Pote tinha todas as opções de estar no estágio.